Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas divisões em que o dividendo é menor do que o divisor. Eu já preparei aqui a tabuada do nosso divisor, aqui no caso nosso divisor é sempre o 5 nesses exemplos, tá certo? Então eu fiz aqui a tabuada do 5 para nos ajudar. Professor, como que eu faço a divisão se o dividendo é menor do que o divisor? Vou explicar para você, tá bom? Vamos lá. Como o 1 é menor do que 5, a gente não vai fazer a divisão direto. Como o 1 é menor do que 5, a gente vai colocar um zero no quociente. Se a divisão fosse com o resto, a gente ia dizer que 1 dividido para 5 deixa quociente zero e resto 1. Só que a gente quer fazer a divisão completa. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a vírgula bem aqui. E agora sempre que a gente quiser, a gente baixa zero. Então eu vou baixar um zero aqui. Vai ficar o número 10. Então agora a gente continua. Qual é o número que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, o número é o 2. Então você vai posicionar o 2 aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 é zero. Como temos aqui zero, acabou a divisão. A gente pode até dizer que 1 dividido para 5 é igual a 0,2. Ou 1 real dividido para 5 pessoas é 20 centavos para cada um. A gente pode acrescentar um zero aqui sem problema, tá? Vamos fazer essa agora. 2 dividido para 5. 2 é o nosso dividendo, 5 é o nosso divisor. Como 2 é menor do que 5, a gente não faz a divisão direta, a gente coloca um zero, tá certo? Se a divisão fosse com o quociente resto, a gente ia dizer que o quociente é zero e o resto é 2. Só que a gente quer fazer a divisão completa. O que a gente vai fazer? Vai colocar a vírgula e agora sempre que eu quiser, eu vou baixar um zero. Então eu vou baixar um zero aqui e vai ficar 20. Qual é o número? Que vezes 5 dá mais pertinho que de 20. Você vai dizer que isso é o número 4. Então, posiciono o 4 aqui no quociente. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 é igual a zero. Então acabou. A gente pode dizer que 2 dividido para 5 é igual a 0,4. Ou a gente pode dizer também que 2 reais para 5 pessoas dá 40 centavos para cada um. Tá bom? Vamos continuar. Agora você já pegou o jeito, você já sabe como fazer. Como 3 é menor do que 5, não dá. A gente coloca um zero no quociente. Para fazer a divisão completa, a gente coloca a vírgula e baixa zero. Então vai ficar que número aqui? 30. Qual é o número que vezes 5 dá pertinho de 30? Você vai dizer que o seu número é o 6. 6 vezes 5 dá igual a 30. Então 30 menos 30 é zero. E a gente pode dizer que 3 dividido para 5 é igual a 0,6. A gente também pode dizer que 3 reais dividido para 5 pessoas dá 60 centavos para cada um. Vamos fazer essa última aqui. Como 4 é menor do que 5, não dá. Você coloca zero no quociente. Para fazer a divisão completa, você vai colocar a vírgula e baixar zero sempre que necessário. Então ficou aqui 40. Qual é o número que vezes 5 dá pertinho de 40? Professor, é o 8. 8 vezes 5 dá igual a 40. Então você posiciona o 8 aqui e o 40 aqui abaixo. Faz a continha de menos, não sobra nada? Sobra não, professor. Que bom. Então acabou. 4 dividido para 5 é 0,8. A gente pode dizer que 4 reais dividido para 5 pessoas dá 80 centavos para cada um. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo. Deixem comentários com a opinião de vocês para que eu saiba se o que eu estou fazendo aqui está bom ou não. Um abraço e até a próxima. Tchau.